Mãe, de onde vêm os bebês? Você não acha que está grandinha para fazer uma pergunta dessa? Ah mãe, ajuda aí, é só uma piada. Bem querida, mamãe e papai se apaixonam e se casam. Em uma noite, eles vão para o quarto, se beijam, se abraçam e tem relações sexuais. Isso significa que o papai coloca o p*** na vagina da mamãe. É assim que se ganha um bebê, querida. Entendi, mas outra noite, quando eu passei no seu quarto, vi que o p*** do papai estava na sua boca. O que se ganha quando você faz isso? Joias, minha querida. Muitas joias. Tá certo, amor. Já já eu chego aí. Ela é bonita, não é? Quem é ela? Minha namorada. Se você acha que ela é bonita, então deveria ver a minha namorada. A sua namorada é tão bonita assim? Não. Ela é oftalmologista. Filhinha? Oi. É verdade que você repetiu de ano? Eu? Quem disse isso? Claro que eu passei, mãe. É que hoje eu passei no colégio e todos me disseram que você tinha levado pau. Mas mãe, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Oi, Japa. O que houve? Por que você não veio trabalhar? Chefe, Japa não vai trabalhar hoje. Muito doente. Dor de cabeça, dor de barriga, dor de perna. Não vai. Mas Japa, eu preciso muito de você aqui hoje. Olha, quando eu me sinto assim, eu procuro minha mulher e peço para ela fazer sexo comigo. Isto me faz sentir melhor. E então eu posso trabalhar. Tente isto. E aí? Fez o que eu pedi? Já está melhor? Chefe? Fazia o que o chefe mandou. Me sinto bom. Já vai trabalhar. Bonita sua casa, chefe. E aí? Tchau, tchau.